Alô, Rosário do Cartete! Bora tomar caixa essa com o Gordinho! Vamos tomar caixa essa, senhor! Rafael Costa, o Gordinho Estourado Seis horas da manhã e eu bebo virado Com o som ligado pensando em você Já liguei várias vezes, mas não me atende Tô quase doente de tanto sofrer E a batida do gato batendo sem compaixão E o som desse piseiro pisa no meu coração Eu já bebi tudo que eu tinha pra beber Só não esqueci de quem devia esquecer Iê, 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 no copo tem cachaça, no coração tem você A batida de saudade que maltrata e faz joer Volta a beber, senão eu volto a beber Iê, 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 no copo tem cachaça, no coração tem você A batida de saudade que maltrata e faz joer Volta a beber, senão eu volto a beber Seis horas da manhã e eu bebo virado Com o som ligado pensando em você Já liguei várias vezes, mas não me atende Tô quase doente de tanto sofrer E a batida do gato batendo sem compaixão E o som desse piseiro pisa no meu coração Eu já bebi tudo que eu tinha pra beber Só não esqueci de quem devia esquecer Iê, 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 no copo tem cachaça, no coração tem você A batida de saudade que maltrata e faz joer Volta a beber, senão eu volto a beber Iê, 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 no copo tem cachaça, no coração tem você A batida de saudade que maltrata e faz joer Volta a beber, senão eu volto a beber Vamos de bola! Segundo! E aí 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 Obrigado.